Ok, ok, Anitta ganhou um irmão. Será que ela tá feliz? Falando francamente, qual é a reação dela pra valer? A gente já mostrou o vídeo dela chorando, super emocionada. A sobrinha dela, que é a carinha dela quando ela era pequenininha, né? E ela vai falar pra gente no prêmio Multishow. Ela tava lá no Multishow e vai falar sobre isso mesmo, hein? Será que o irmão dela apareceu por lá, Nelson? E ele é herdeiro também? Anitta apareceu poderosa no tapete vermelho do prêmio Multishow. Eu tô nervosíssima, mas vai ser linda a festa. Lançando música nova hoje com a Marília Mendonça. Abrindo meu novo projeto. Eu espero que todo mundo curta muito. Marília Mendonça! Também a cerimônia de premiação ao lado de Paulo Gustavo. Ele lembrar que as duas... Da categoria Música Chiclete. Em uma confusão, parece tirar a alegria da mais recente novidade na vida de Anitta. Um irmão. Primeira reação quando soube, Anitta, de... Fiquei muito feliz, eu tô muito feliz. Felipe Terra, que é irmão da cantora por parte de Pai Nito, encontrou com a cantora pessoalmente pela primeira vez há poucos dias, mas não pôde comparecer à premiação desta noite. E teu novo irmão vai... Oi, oi! De casa, de casa. 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 Be incentive.